Estima-se que mais de 2 mil quilos de alimentos não perecíveis tenham sido arrecadados nesta edição do projeto, que tem o objetivo levar alegria e entretenimento em comemoração ao dia da criança e ajudar, por meio de arrecadação de alimentos, famílias carentes de Altamira. Alimentos estes que serão entregues a moradores do bairro Mutirão, onde o projeto este ano foi realizado. Além disso, outros 500 brinquedos foram entregues às crianças no local. O idealizador dos amigos da Corrente Solidária, João Roberto, falou da expectativa do evento e de como tudo começou. O projeto começou apenas uma brincadeira. Hoje está se tendo uma coisa muito séria aqui em Altamira. Este ano, infelizmente, nós não íamos fazer, pelo fato de a gente estar todo dia na rua ajudando as pessoas. Mas, graças a Deus, eu tive o apoio de um amigo meu daqui do Mutirão, que é o vice-presidente. Falou, não, João, eu quero ter o prazer de levar para o Mutirão, porque lá no Mutirão nunca teve um evento de poste grande. E vamos torcer que dê tudo certo, que o bairro corresponda e para que a gente faça outro ano em outro bairro carente também. Depois da boa ação, era só torcer para ser um dos sorteados. Entre os prêmios, bicicletas novinhas. Todos os irmãos pagam um presente, esperando que ganhem, né? A gente ajuda, participa, né? Todo mundo cobra, né? Fala uma festona, né? O momento de maior entusiasmo foi mesmo o sorteio das bicicletas. Tá passando as pessoas na rua de casa falando que o banho peguei e ele trouxe a mercadoria. A minha bicicleta? Nunca ganhei uma. Atenção, criançada, vamos por calma. Vai ter pra todo mundo. É só fazer a fila, todo mundo com calma. Vai ter pra todo mundo, vamos bater calma. Atenção, irmãs, vamos segurar a silença. Vamos organizar aqui devagarzinho. Com paciência e atento a todo mundo. Atenção, criançada. 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 O que é que eu quero ver o gritinho da galera que tá vindo de você aí? Atenção! Ripto Replicando Tente Fernandes Costa A ganhadora voluntarily Agora aqui Para o segundo cupom Missão